E é com grande prazer que eu estou aqui com essa galera bonita, essa gente jovem, esses integrantes dos Sombras da Estrada E onde começa amanhã esse evento maravilhoso, que é o sexto Sombras Motofest E esse ano, décimo primeiro aniversário dos Sombras da Estrada A gente vai conversar um pouquinho com eles, pra saber o que vai estar acontecendo a partir de amanhã lá no Centro Polio Esportivo Pra que todos possam comparecer, porque é uma festa muito bacana, pra mim particularmente a melhor festa que temos na cidade E sabemos um pouquinho mais disso tudo Temos aqui o JDI, o Março Batalha e o Trindade Cada um vai falar um pouquinho pra gente Fala pra gente, como que está sendo a estrutura lá, como que está sendo feita A base dessa grande festa que começa amanhã? Olha, a estrutura está sendo montada agora A gente está procurando fazer o melhor possível, pra atender bem o que virão, né? São todas as cidades, a região e mais alguns estados Vocês esperam quantas pessoas, mais ou menos? Olha, é difícil você prever uma situação dessa Porque nós estamos aí com os hotéis, por exemplo, com 90% das vagas já reservadas Alguns já estão dizendo até que já estão com 100% Então a gente tem uma expectativa muito grande Mas é difícil você prever, eu acredito que tem aí, por volta de umas duas mil pessoas E o interessante, a gente está falando, é sobre o dinheiro que essas pessoas deixam na nossa cidade, né? Exatamente O pessoal vem, são gastos com hotéis, são restaurantes, postos de gasolina Então eles deixam aí uma quantia razoável na cidade Já virou uma festa tradicional aqui, como tem nas outras cidades também Mas está tudo no esquema, já está tudo adiantado Pra que amanhã possa começar a partir de que horas? Com certeza, amanhã a partir das 14 horas já vai estar tudo funcionando Esperamos nós que esteja tudo funcionando Está sendo bem montada A praça de alimentação vai ser muito bem Está sendo muito bem cotada pelo pessoal da instituição de caridade Porque a gente passou pra ele que a gente tinha um churrasco Nós acabamos por custos, né? E pra uma maneira de ajudar as instituições de caridade Então lá na praça de alimentação tem, além da barraca de vocês, vai ter algumas outras barracas? Tem, a barraca do APAI, a barraca do Asilo O lar e o pessoal da igreja católica que estão com a gente lá Muito legal, então vocês vão abrir o espaço Pra que as pessoas possam também estar ali ajudando essas instituições Que é muito importante É, com certeza Isso é uma maneira que eles têm de angariar pontos pra eles também Porque eles necessitam de recursos, né? Pra continuar tendo as suas obras Então a gente abriu esse espaço pra eles Que a gente sozinha, na verdade, a gente não tava dando conta É verdade Agora vamos conversar um pouquinho com o Marcos Batalha Que apesar dessa aparência tão jovial É o integrante mais velho do mundo Mais antigo, desculpa É o mais antigo dos Sombras Tudo bem, Marcos? Tudo bem, mãe, boa tarde Boa tarde O que que aconteceu? O que que te fez, assim, dar essa vontade de entrar pra esse... É, pro Sombras? Olha só, em 2002 eu adquiri uma motocicleta maior Que era justamente para eu passear E você andar sozinho é muito difícil E como eu soube que existia o Sombras da Estrada Um amigo me convidou Existe uma responsabilidade, existe toda uma ética ali entre vocês Com certeza A gente procura fazer nossas viagens, a gente procura fazer nossas viagens todas bem organizadas É, pra evitar justamente contratempos, é, pra evitar justamente contratempos, acidentes, a gente procura andar dentro da, cumprindo todas as leis de trânsito com responsabilidade, entendeu? E é uma coisa que vai crescendo Eu, por exemplo, entrei no motoclube em 2002 Quer dizer, eu estou há 11 anos no motoclube Estou comemorando o 11º aniversário, também fazendo 11 anos de motoclube Você se lembra quantas pessoas na época? Quando eu entrei a gente era em torno de 8 pessoas, mais ou menos E hoje? E hoje estamos por volta de 30 Olha que lindo mesmo, gente É realmente uma família A gente tem a oportunidade de estar lá presente com eles, participando É uma família Os filhos estão sempre presentes, né, Marcio? Sempre os filhos A gente procura levar pra... A gente tem nossa reunião toda sexta-feira Que acontece ali no bar do Bolinha E... E vale a pena ir Vai a criançada toda pra lá E a gente interage, conversa Toma a nossa cervejinha, entendeu? Mas tudo dentro do limite Porque a gente tem que conduzir a motocicleta pra casa novamente É tudo muito saudável E com muita responsabilidade E outra coisa que eu acho legal A gente tá ressaltando aqui também É a questão de que Eu sempre que tô participando desses eventos Ah, ali como se fosse... É uma ética E é como se fosse uma norma Não pode haver brigas, né? Caso comece ali qualquer... Eu nunca vi uma briga ali Uma vez eu soube que houve um iniciozinho Mas a pessoa foi logo afastada É, nós estamos no sexto evento É... Eu nunca vi briga em evento nenhum que eu participei De motocicleta Nem nos nossos E nem nos que a gente vai É... De motociclista Geralmente é o pessoal da cidade Que vem prestigiar o evento E acaba bebendo um pouco mais E acaba se acertando E... Mas a gente tem Toda uma estrutura de seguranças Qualquer problema que tiver o segurança Vai convidar a pessoa a se retirar, entendeu? Nós contamos com o apoio da polícia militar Polícia civil É... Corpo de bombeiro Então as pessoas podem ficar tranquilas Que essa informação toda vai estar lá presente amanhã Nós vamos ter todas essas... Tanto bombeiros Com certeza Como ambulância Prestação de serviço Que for necessário Como todo evento grande Tem necessidade Amanhã teremos tudo isso lá A partir das 2 horas da tarde A partir das 14 horas da tarde É... Agora nós vamos falar Pelaquele que faz a organização dos eventos E vai falar pra gente Como que vai... A que horas vai estar começando os eventos Quais serão as atividades Tudo bem, Trindade? Bom, boa tarde Prazer ter vocês aqui com a gente Fala pra gente as atrações São amanhã Quais são as de amanhã De sábado É... Esse ano nós estamos contando com 10 bandas É... Na sexta-feira nós abriremos o evento Com a Corcel 74 Depois teremos Cilindrada Banda Cilindrada E depois na tenda Na tenda Na praça de alimentação Nós teremos a banda AR5 Isso na sexta-feira É uma banda maravilhosa Diga-se de passagem É... Do Rodrigo Denuti É... O pessoal do Rodrigo Denuti Sempre show Já no... No sábado A gente começa a programação A partir do meio-dia A banda é Arquivo 80 Logo após nós temos a Nove Rosas É uma banda dos irmãos nossos aqui De Paraíba do Sul Que vem também nos prestigiar Depois nós temos a Bob Jump Aí nós começamos a programação à noite Com a Segredo de Estado E depois nós temos as... Seria as nossas atrações principais Por assim dizer Que seria a Util Cover A Util Cover One Que é o Cover Oficial do Util no Brasil Tá? Vindo de São Paulo A expectativa para esse show assim Já é terrível É... E depois nós teremos A Destroyer Kiss Que também é a Cover Oficial no Brasil Do Kiss, né? Após o encerramento Nós teremos de novo Música ao Vivo na Tenda Praça de Alimentação Com a BR 356 É maravilhosa É o pessoal também Que acompanha a gente Durante todos os eventos Tá sempre conosco lá É isso aí Aí a gente sempre tem assim Aquele show Que a gente já fica Porque vocês trazem Só shows bons Eu, pelo menos Eu só vejo os bons bons ali Bandas boas E sempre há uma expectativa De um show maior Ano passado foi o Hanói Como atração maior Dessas duas hoje Que nós estamos falando Que as principais Vamos... Seja o Up lá do momento O U2 O Cover E o Kiss Qual que você tá postando aí mais? Não, eu aposto Literalmente em todas Em todas as 10 São todas as 10 Pô, são parceiros da gente A gente que lida com Com esse pessoal A gente já tem o costume, né? De estar falando com eles A integração que dá O Música é uma pessoa Muito para essa ideia Não diferencial Mas ele é um pouco especial, né? Ele gosta de um carinho e tal Mas são todos mil por cento Atendem a gente com maior presteza O som de todos Pô, a gente vai poder ouvir Desde uma legião urbana Capital inicial Pô, a relembrar Rock da época de 50, 60, 70 Quer dizer, você pode passar Por credência Até chegar lá no ápice Lá com o Kiss É verdade Mas eu... Quando eu pergunto isso Porque eu sei Eu conheço Eu de perto Eu sei da capacidade De todos eles Mas eu digo assim Em termos de público Você acha... É geralmente no horário O horário do sábado à noite Já tem o público Até o público local É um... Né? Nós teríamos um volume maior Mas o nosso foco também Não deixa de ser principal Do motociclista visitante E esse público geralmente Ele chega de sexta-feira Para no sábado de manhã Então a partir das 12 horas mesmo O pessoal O nosso público-alvo Já está totalmente lá Lotando lá E curtindo o nosso som Com certeza Isso é bom demais Agora eu vou pedir para cada um de vocês Fazer um convite Para a nossa população Os telespectadores da TV Estão nos assistindo O pessoal pela internet Vale a pena conferir Eu conheço Sei que é um grande evento É bonito Se ver Dá vontade De que não se acabe Se pudéssemos ter todo mês Eu acho que a gente queria Que tivesse todo mês Mas vamos lá Trindade Dá um recadinho Depois do março também E já dei Não, conforme você disse A gente só quer reforçar O evento é feito Com todo carinho Também Para a população de Itaperuna A população tem que abraçar o evento Porque o evento é da cidade É um evento que divulga Itaperuna Não só para toda a região Mas com certeza Para todo o Brasil Só para dar um reforço No que o Márcio já tinha falado Nós colocamos Tem um site especializado Em divulgação de eventos Que é o Mototour É um parceiro nosso Ele disponibiliza Mais de 100 mil e-mails Por mês Durante um período Para que se comuniquem Com os outros motoclubes Outros motociclistas A respeito do evento Então já é a divulgação do evento Já é a divulgação da cidade Já é a divulgação da localidade Então Que o povo também De Itaperuna Vá prestigiar a gente É o que a gente quer mesmo É feito para eles também Entendeu? A gente está esperando Aguardando e fazendo Com todo carinho Agora vamos ouvir O nome dos nossos fundadores Tem para nos falar Convida o povo Eu gostaria de convidar Toda a população De Itaperuna Da criança ao vovô Porque tem atração E tem muita coisa bonita Para ser vista E muito rock and roll Para a gente curtir Então contamos Com a presença de todos Pode falar amanhã Desculpa Tem alguma coisa nova esse ano Alguma atração lá Nova assim Que dos outros anos Não tenha tido Não, não Em princípio Nós só temos os shows E as motocicletas Do pessoal que vem E outra coisa Que a gente esqueceu de falar A abertura oficial do evento É sábado Dez horas da manhã Esse ano a gente não vai ter Não vai Nós teremos a banda Que a banda não iria Mas a banda da Polícia Militar Está confirmada Abrirá nosso evento Abrindo para a gente Às dez horas da manhã Oficialmente no sábado No sábado Então está agora Mais alguma coisa? Não, não É uma boa tarde para todos Fala para a gente A Dey Faz o convite E fala para a gente Que o pessoal também Pode ir para lá sábado Sem almoço Não precisa fazer almoço em casa Porque vai ter uma comidinha Muito gostosa Para vocês comerem lá Com certeza As barracas vão estar Tendo variedade de coisas Pode ir para lá E já É, com certeza Inclusive para prestigiar O pessoal do APAI O pessoal do Asilo São força Para reforçar eles Mais um pouquinho Para que eles vendam tudo Porque eles estão precisando Angariar fundo para isso É verdade Entendeu? Então faça o seu convite aí Para a população Está chegando amanhã Já foram convidados Eu só venho a reforçar Que todos Por favor Compareçam lá Prestigiam a gente Permaneçam lá O ambiente é gostoso O pessoal saudável O pessoal que não conhece O encontro motocicista Vai lá pelo menos Ser curioso Vai lá ver Como funciona Porque a gente anda Todo de preto A gente às vezes É meio discriminado Mas são tudo boa gente O pessoal São tudo boa É verdade Inclusive Além do segurança Além de tudo Que nós temos Está sendo Sendo montadas As câmaras de monitoramento Isso é muito bom Para a pessoa Ter mais segurança ainda Além de toda a segurança Que a gente tem Claro que O nosso evento Graças a Deus Até hoje Não tivemos nenhuma Ocorrência policial Nem aqui Como a Batalha diz Na região Lugar nenhum Nós já fomos em conta Em Porto Seguro Para todos os lados Que a gente vai Não tem ocorrência policial E a Marquinhos Está só reforçando Porque É uma exigência também E a segurança Para a gente É uma segurança maior É E é bom E uma boa tarde Para você Obrigada E vamos aí gente O convite está aberto O TVI vai estar lá Cobrindo tudo de melhor Para mostrar para vocês Na íntegra Mas queremos que vocês Também compareçam Porque vale a pena Não tenham medo Desses homens e mulheres De preto Porque eles são do bem E estão só Querendo mostrar Para a população O melhor que se tem Da música Do rock and roll E dos Das grandes motos Que vocês também Vão ter oportunidade De estar vendo Que vem de fora Não só As que vocês veem aqui Tem grandes motos Bonitas Que vale a pena Ser apreciadas Te aguardo lá No Motoclube Desculpa No Motofest Este ano A partir de amanhã E A partir de amanhã TVI Notícias Oferecimento Concreto Apolo e MotoEI